Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Minha linda, meu lindo, boa tarde para todos e todas aqui presente, tá bom? Desculpa pelo barulho no vídeo. Final de semana vocês vão ouvir mesmo, né? Barulho no vídeo, feriado também vocês vão ouvir barulho, tá bom? Desculpa qualquer coisa, minha linda, meu lindo. Bom, vamos para a nossa leitura de hoje, né? Dia 21 do 4 de 2023, meus amores. Agora são 2 horas e 10 minutos. Lenda Maria, cartas e tarô. Agora aqui no momento para vocês. Hoje, meus amores, eu acendi para vocês. Olha só. São Jorge, São Santo Antônio, desculpa. Santo Antônio, casamenteiro, união e felicidade, tá? Eu acendi para vocês. Para tudo na vida amorosa, corra bem e venha acontecer tudo do bom e do melhor na sua vida. Acenda hoje, agora e sempre, tá bom? E daqui a pouco eu vou acender para você também. Olha só. Preto velho, né? Paz e sabedoria, meus amores, tá? É muito bom. Acenda, tá bom? Dentro de casa, sempre acenda. Algo que vai te trazer paz, amor, união, felicidade, tá? Acenda uma vela também para o seu anjo da guarda. Essa daqui é para o seu anjo da guarda, tá? Acendi para todos os meus clientes e todos vocês. Vocês estão nas minhas orações todos os dias, tá? E que Deus abençoe o seu feriado, seu sábado, seu domingo e vamos seguir em frente. Meus amores, sábado e domingo eu vou ficar em silêncio um pouquinho, tá? Mas vocês vão saber por que eu estou em silêncio, tá bom, meus amores? Bom, vamos lá. Minha linda, meu lindo, vamos começar com a sua leitura. Vamos saber se vai ser de paz o teu final de semana. Vai ser de paz seu final de semana, meus amores? Muita paz, muito amor, muita alegria, né? Vamos ver aqui. Paz, amor e alegria, minha linda, meu lindo. Muito obrigado por tudo que vocês fazem aqui por mim. Você comenta, compartilha, você deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Aqui, meus amores, você está no meu canal, Linda Maria Cartazetaro. Nas redes sociais, você me encontra também, como Linda Maria Cartazetaro. E também, Linda Maria José Silva, também vocês me acham, tá bom? Atendimento 100% WhatsApp. Seu final de semana vai ser maravilhoso? Sim ou não, meus amores? Sim ou não? Mentalize o que você quer, o que você deseja, o que você procura. Mentaliza se você quer realizar um sonho, né? Mentaliza que você quer o seu final de semana maravilhoso. E vamos ver a resposta, né? Da espiritualidade para vocês. Nossa, meus amores. E eu mexi, eu mexi bastante, tá? Você viu. A carta dos peixes para você, nessa tarde de feriado, sexta-feira. Ela é maravilhosa, viu? Falando do financeiro. Muito dinheiro chegando para você. Glória a Deus. Oh, meu Pai, que assim seja. Assim será. E daqui para frente já é, meu Senhor. Oh, meu Pai, que essa bênção chegue. Que essa bênção venha rapidamente. Que essa bênção de pagamentos, de dinheiro, de dívidas pagas, aconteça, Senhor. Pois ele e ela que presente merecem essa bênção de Deus. Meus amores, na carta do peixe, saúde, amor, felicidade, paz, união e tranquilidade. Família unida. O peixe também significa família, tá? A família unida, contente, se divertindo, amorosa e em paz. Glória a Deus. Oh, meu Pai, que nunca falte o dinheiro, a abundância, o amor, o sucesso, a prosperidade para todos e todas aqui presentes. Amém. Que assim seja, assim será. E daqui para frente já é, meus amores. Mensagem do povo cigano para o seu final de semana. Vamos lá. Mensagem do povo cigano para o seu final de semana. A âncora. A âncora confirma que alguém vai se mexer. Alguém tem sentimentos e pensamentos por você e essa pessoa vai se mexer, tá? Por que que ele e ela está parada? Porque essa pessoa está vendo qual é a melhor solução do problema para resolver, tá bom? Não está aguentando mais ficar parado, parada. Se sente muito sozinho, sozinho, solitário no momento, né? Então, essa pessoa aqui, meus amores, veio falando da sua vida amorosa, tá? Muitos já têm a solução, outros ainda estão pensando. Mas calma, a âncora vai se mexer, tá bom? Na mensagem do povo cigano, deixa eu ver se eu consigo focar aí. A segurança, a estabilidade, solidez, as conquistas de objetivo devem nos levar a programar novos projetos. A vida está em constante movimento. A tecnologia corre assustadoramente e todos que não quiserem parar no passado devem se atualizar-se. Constantemente, tá? Constantemente usando todo o seu potencial no próprio aprioramento. Isso dará segurança. Bom, aqui, meus amores, a pessoa também está muito focada, focada nos estudos, tá? Porque não aconteceu nada ainda. A pessoa está focada no novo, sabe? Está focada na vida, presente e futuro. Está focada no que realmente deseja, procura e quer fazer. A âncora vai se mexer, você pode ter certeza disso. A pessoa cansou de estar no passado, né? Todos que não quiserem parar no passado devem se atualizar-se. É isso que teu amor está fazendo. Uma pessoa que você ama, pode ser até mesmo um amigo. Você chama para ir para uma balada ou qualquer outro lugar, a pessoa não vai. A pessoa prefere ficar se atualizando, tá bom, meus amores? Atualizando aqui. Muito bom essa mensagem do povo cigano para vocês, tá? Não é ruim, não. Isso aqui é conhecimento, meus amores. O que você está desejando vai sair sim, com certeza, né? Porque uma pessoa que está se atualizando, procurando fazer o melhor e procurando fazer o certo, é bom demais, não é? Não é uma pessoa... A pessoa parou, mas parou para o melhor. Não foi para ficar em um canto sem solução. Está tentando se atualizar, melhorar o jeito de ser e vir até você. Não se preocupa, tá? Às vezes um tempo é sim necessário para a pessoa não errar mais. São pessoas que estão procurando fazer o melhor para não errar mais na vida, né? Isso é muito bom, não é ruim. É bom demais. O significado da sua carta agora, meus amores, vamos lá. Lembrando que o vídeo é coletivo, nem sempre é para todos e todas. Só que a sua energia você me procura, tá bom? Vamos lá? Carta do rato. Bom, aqui, meus amores, não confie. O rato é uma pessoa que chega na tua casa e enche tua cabeça de coisas erradas, até com os problemas da vida dele e dela, tá? Deixa aquela energia negativa dentro da tua casa e vai embora. O rato é olho gordo, é inveja, é doença, é perseguição, é maldade, é fofoca. Sabe? É muita inveja. Aqui, meus amores, pessoas que frequentam a sua casa, pode ser até mesmo da família. Tem muitos, tá? Não estou falando que é o teu caso, mas às vezes tem que família tem inveja de família. O rato é sugador. Aí empresta aquilo, dá aquilo, depois eu devolvo, depois eu pago. Você tem que falar não para o rato, tá? Tem que falar não, porque senão o rato leva tudo. Deixa você sem nada. E ainda, meus amores, deixa doença. O rato é doença. Perda de energia física e mental. Você vai ficar preocupado, preocupada e não vai nem conseguir dormir nem se alimentar. O rato é doença, tá bom, meus amores? Se não aconteceu, vai acontecer. Cuidado, no seu significado vem um aviso, tá bom? Na mensagem, no significado, perda, roubo de energia, material ou tempo. Algo que está se desgastando. Ou diminuindo, tá? Diminuindo. Cuidado com o dinheiro. Preocupações, doenças, infecção, doença. Cuidado com pessoas ou situações. Pessoas, amigos, tá? Cuidado com amigos, meus amores. Cuidado com alguém aqui vai chegar na tua vida ou já está. Se não aconteceu, vai acontecer. Que vai te tirar a paz. Cuidado, tá? Com essa pessoa. Se já está na tua vida, você tem que lhe fazer uma limpeza. Cortar. Falar, não, 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 aqui não. Aqui ninguém vai se meter, aqui não. A porta é por ali. Vem pra ajudar, tudo bem. Vem pra atrapalhar, vai e se embora. Você entendeu? Você tem que falar. Porque senão, o rato vai trazer mais rato. E aí você fica sem nada, meus amores. É um pé de pé de danado que, olha... Quando você acordar, nossa, já foi tudo embora. Já acabou. Acabou o dinheiro. Acabou a paz. Acabou tudo. Levaram. Você entendeu? O rato leva. Estraga tudo dentro de casa. E ainda, meus amores, deixa a doença. Deixa a doença, tá bom? Perda de energia física e mental. Na mensagem do baú, da espiritualidade pra você, no final de semana. Olha só. Por que você? Por que você está com esse ar desconfiado? Sei daquele seu amor que você se recorda com frequência. Bem, o melhor, a melhor coisa, numa separação, é adicionar sentimentos às lembranças. E lembre-se, para receber coisas boas, receber coisas boas, é preciso jogar fora as ruins. Fora. Acredite, você realmente é grande. Você é grande, forte, incrível. Você é uma pessoa que nada e nem ninguém pode, derruba, humilha ou faz o mal a você. Então, aqui, meus amores, o passado está na tua vida ainda, mas coloque, né, nessa separação, os sentimentos, as lembranças. E lembre-se, você, para você, lembre-se, para você, para receber coisas boas, é preciso jogar fora as ruins. Fora. Acredite, você é realmente grande. Bom, aqui você já sabe, né? Meus amores, é difícil, é, mas a vida é assim. A vida é assim. Aprenda a lidar com fases da sua vida. Nas ruins, você coloca amor, passeios, viagem, pessoas novas, conhecimento, leitura, curso, escola, negócios. Nas fases ruins. Nas fases boas, coloque mais amor, mais paz, mais viagem, mais academia. Não tenho condições, linda. Dança dentro de casa. Faz academia dentro de casa. Saia da rotina. Na área amorosa, conheça o novo. Tá? Solteiro, solteiras. Ai, linda, não consigo. Eu amo o meu amor. Eu ainda amo. Consegue. Conheça o novo. Não tô falando pra você arrumar outra pessoa. O que eu tô falando é pra você conhecer pessoas novas, assim como você, e ter uma amizade maravilhosa. Boa. Saudável. Isso vai te ajudar você a passar por fases que não te traz alegria, só traz dor. Principalmente na vida amorosa, tá? Sempre vai ter fases boas e fases ruins. Cabe a você saber lidar com cada uma delas. Seguir em frente. Ser forte. Ser maravilhoso, maravilhosa. E seguir o teu caminho. Porque uma coisa que não vai parar é o tempo. O tempo não vai te esperar, meu amor. Você se decidir. E nem a pessoa amada. A pessoa amada também não está vendo que o tempo passa. Quando a pessoa acorda, já é tarde demais. Já passou até anos. Nossa, o que foi que eu fiz da minha vida? Meu Deus. A culpa é de quem? É de fulano, cicrano, betânio? Não. É sua. Deixou o tempo passar. Perdeu tempo. Perdeu anos da tua vida. A culpa é sua. Não é culpa de ninguém. Tá bom? Fique bem claro isso. Viva a vida. Deus deu a vida pra viver a vida. Não foi pra ficar trancado, trancada. Então, melhor coisa que você faz. Saia da rotina. Trabalho pra dentro de casa. Trabalho pra dentro de casa. Isso não é bom pra tua vida. Vai ter um lazer. Vai dançar. Vai curtir. Vai se divertir. Sabe? Ai, linda, eu não gosto de nada disso. Então, vai ficar difícil. Você vai passar por fases que vai machucar e vai doer bastante. Você tem que tentar. Mesmo não conseguindo, tente. Seja forte. Seja uma pessoa diferente na multidão todos os dias. Você consegue. Um beijo. Um abraço. Um bom final de semana. Deus abençoe. Lembrando que nesse final de semana eu vou ficar em silêncio. Mas é por uma boa causa, meus amores. Você vai. Eu vou colocar um vídeo aqui pra você ver por que eu vou estar em silêncio. Tá bom, meus amores? Um beijo. Um abraço. Deus abençoe. 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 Deus abençoe.